Aqui, a propriedade justamente do que eu estava falando da divisão aqui de potência, de potência de mesma base. Você repete a base, no caso aqui eu tenho a letra A, que é a base, e vou subtrair os expoentes. No caso, M menos N, que representam números que são os termos desconhecidos para esse caso aqui. Como eu estava dizendo lá no começo, todas as vezes que aparecer letra dentro da matemática, ela está representando números desconhecidos. Eu tenho um exemplo aqui. A minha base aqui é X, que está elevado à décima segunda potência, dividido por X, que está elevado à oitava potência. Eu repeti a minha base aqui, que é X, e subtraí os expoentes. 12 menos 8, que deu 4. Ou seja, a minha base é X, e o meu expoente aí, no caso, 4. Só para deixar bem claro, tá? Continua. Pode continuar. Mais um. Mais um. Mais outro. Isso. Agora aqui eu tenho a adição de polinômios. Bom, como eu estava dizendo, os monômios possuem um termo, né? Os polinômios, no caso aí, já possuem mais de um termo, no caso, os binômios e os trinômios. Vocês podem ver aqui, eu tenho três trinômios que estão separados por sinais de soma e de subtração. Olha só. No primeiro trinômio eu tenho 4X ao quadrado, menos 7X, mais 2. Está entre parênteses. Mais 3X ao quadrado, mais 2X, mais 3. Aí eu tenho outro trinômio. Menos 2X ao quadrado, menos X, mais 6. Aqui eu tenho uma regra importante, viu? Que nós estudamos no sétimo ano. Quem foi bom aluno no sétimo ano vai lembrar do que eu estou falando isso aqui. Principalmente os alunos que foram meus alunos no sétimo ano do ano passado, tá? Eu expliquei mais ou menos umas 3 mil vezes sobre as regras dos parênteses. E sempre vocês vão ter essas regras de parênteses na ponta do lápis aí, né? Então, quem ainda não tem o costume de praticar com os parênteses, comecem a prestar atenção. Bom, a regra dizia o seguinte, sinal de mais antes dos parênteses, todos os elementos que estão dentro dos parênteses, quando eu sacar os parênteses, vão continuar do mesmo jeito. Sinal de menos antes dos parênteses, ela me diz o seguinte, a regra me diz o seguinte, que eu vou trocar os sinais de todos os elementos que estão dentro dos parênteses. Mais uma vez eu vou repetir. Sinal de mais antes dos parênteses. Permanece todo mundo com o mesmo sinal, quem está dentro dos parênteses. Sinal de menos antes dos parênteses. Aí no terceiro trinômio. Sinal de menos, eu vou trocar o sinal de todos os elementos que estão dentro dos parênteses. Então, o que eu fiz? Ficou 4x² menos 7x mais 2. Estou eliminando os parênteses. Mais, sinal de mais. Todos os elementos que estavam dentro dos parênteses continuaram do mesmo jeito. Mais 3x² mais 2x mais 3. Agora eu vou para a parte importante. Sinal de menos antes dos parênteses. Troquei os sinais de quem estava dentro dos parênteses. Na frente do 2x², eu tinha um sinal positivo. Ele era positivo e passou a ser negativo. Na frente do x, eu tinha um sinal de menos. Ele era negativo. Logo abaixo, passou a ser positivo. Na frente do 6, eu tinha um sinal positivo. Passou a ser negativo. Em seguida, aqui no terceiro tópico, tá, pessoal? Aí. Em seguida, eu fui agrupando os termos semelhantes. Quando eu digo assim, termos semelhantes, os termos que possuem as partes das letras iguais. Ou seja, a parte literal. Parte das letras, parte literal. Então, eu juntei 4x² mais 3x² menos 2x². Todo mundo que tinha x². e depois estou juntando aqui o pessoal do x. Menos 7x mais 2x mais x. E agora, a parte dos números. A parte dos números seria o quê? Mais 2 mais 3 menos 6. Resumidamente, eu teria 4 mais 3 7 7 menos 2 5. Repetir a parte literal, ou seja, a parte das letras. Ficou 5x². Menos 7x com mais 2x prevaleceu o sinal do maior. No caso, seria menos 5x com mais 1x. Ficou menos 4x. Mais 2 com mais 3. Seria mais 5. Mais 5 com menos 6. Prevalece o sinal do maior. Subtraio e dou o sinal do maior. Ficou menos 1. Bom, agora eu posso ver que as partes literais são totalmente diferentes. Nesse caso, terminei o problema. 5x² menos 4x menos 1. Não posso mais reduzir. Essa é uma parte importante. Aqui está a multiplicação de monômio por polinômio. A multiplicação de um monômio por um polinômio é feita multiplicando-se o monômio por cada termo do polinômio. Olha só. Eu tenho um monômio. Quem seria o meu monômio aí? 4x² y³. Isso aí é o meu monômio. Vou multiplicar agora pelo meu polinômio. Que é quem? 2x³ menos 5x y elevado à quarta potência. Então, o que eu falei anteriormente? Primeiro, eu multiplico a parte, no caso aí, a parte numérica. Depois, multiplico a parte das letras. Para esse caso aí, vou multiplicar quem? 4 por 2. Certo? E depois, vou multiplicar a parte das letras. Continua mais um pouquinho. Vou clicar. Isso, olha só. Resumidamente, eu teria 4 por 2, 8. x² com x³, multiplicação, no caso aí, de propriedade das potências, né? Então, o que é que eu faço? Repetir o x, someir os expoentes. No caso aí, seriam 2 com mais 3, 5. x¹ potência. y³ com y³, as bases são iguais. Na multiplicação, repete a base, soma os expoentes. No caso aí, y³ com y³, 3 com mais 4, 7. É importante sempre lembrar das propriedades, das potências, tá? Continua, Brasileiro. Multiplicação de polinômio por polinômio. Logo, vocês estarão vendo os produtos notáveis, tá? Na próxima atividade, vocês verão os produtos notáveis. Então, é importante vocês lembrarem bem da multiplicação de polinômio por polinômio. Vocês podem acompanhar aqui na setinha, ó. A letra A, ela vai multiplicar os dois termos do outro polinômio, ó. A setinha aí, o professor tá mostrando, ó. Letra A multiplicou por C e letra A multiplicou por D, ó. Acompanha a setinha. Isso. Agora a próxima. Mas, né, o B tá multiplicando o C e o B tá multiplicando o D também, ó. Ou seja, cada termo de um polinômio é multiplicado pelos dois termos, no caso aí, do outro polinômio. Continua. Bom, eu tenho a divisão de um polinômio por um monômio. Uma questão importante aqui, tá? Tem gente lá do terceiro ano que realmente não sabe sobre isso aqui. Vocês estão tendo uma oportunidade de aprender isso aqui. Dá bem, bem fácil mesmo. Procurei colocar uns exemplos assim que vocês possam absorver bem esse conteúdo porque é importante isso aqui, ó. Vocês vão ver isso aqui no terceiro ano, no segundo ano. Sempre vai acompanhar os senhores. No caso, eu tenho um polinômio 18x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 3x. Vocês podem notar que ele tá dentro de um parênteses nesse polinômio. Dividido por 3x. O que é que nós vamos fazer? Primeiro, divido a parte dos números e depois divido a parte das letras. Não esqueçam das propriedades. Propriedade das potências. Propriedade de multiplicação e propriedade de divisão. Na propriedade de divisão de potência de mesma base, repito a base, subtraio os expoentes. Então, vamos praticar. 18 dividido para 3, 6. Bom, o que é que eu faço no caso aí? Com x ao cubo e vocês podem perceber, uma observação importante, o x não tem um expoente, mas eu sei que existe um expoente. Quem seria ele? O número 1, só que ele não tá aparecendo. Os livros de matemática, eles não vão trazer para vocês o número 1, no caso, em cima da letra aí, que tá oculto. mas para esse caso aí, repetir a base, que é o x, e subtrair os expoentes. 3 menos 1, 2. Então, ficou 6x ao quadrado. 18 dividido para 3, 6. Repetir a base, que é o x, subtrair os expoentes. 3 menos 1, 2. Agora, vem para a outra parte. 12 dividido para 3, 4. Trabalhei com os expoentes agora. No caso, 2 menos 1, sobrou 1. Em cima do x, aí do 4, vocês podem ver que existe um expoente, como eu tava falando. Ele tá oculto aí, onde tá a setinha. Em cima desse x, existe o número 1, que tá oculto aí. No caso, que seria o 1. Então, lembre-se disso. Cada letra tem um expoente, mas ele não vai estar escrito aí. Então, vocês só tem que, por definição, memorizar isso aí. Em cima do x, eu tenho o número 1. Aí, o que que eu fiz? 3 dividido para 3, deu 1. Aí, você me pergunta assim, professor, e o que aconteceu com o x, que tava lá? 3x dividido para 3x. 3 dividido para 3, 1. x, no caso, que tem o expoente 1. E o outro x, também, que tem o expoente 1. Ficou 1, menos 1, 0. Uma observação importante. Qualquer número que o expoente tenha, seja 0, no caso, por definição, a base será sempre 1. Pode continuar, professor. aqui, parte importante também, muito importante essa parte aqui. No caso, vocês terão que descobrir o valor das letras. Para esse caso aqui, não, que eu tô dando para vocês o valor de cada letra, mas vai ter lá nas equações do segundo grau, e até em algumas expressões ou equações, vocês verão que terão que descobrir o valor das letras. Para esse caso aqui, não. O que que eu tô querendo dizer para os senhores? Que o valor numérico de uma expressão algébrica eu posso obter desde que eu substitua a incógnita. o que que é a incógnita? É a letra pelo valor estabelecido no exercício. Quando eu digo assim que o valor vai ser estabelecido, quer dizer o seguinte, que para cada letra eu vou dar um valor. Vocês podem ver aí, eu tenho uma expressão 3x ao quadrado menos 2x mais 7y mais 3x menos 17y. Bom, aí vocês perguntam, né? Qual seria o valor de cada letra dessa daí? Eu coloquei lá em cima, x ao quadrado, x é igual a 2 e y é igual a 3. E agora eu vou substituir. O que que é isso? Vocês podem ver que o meu x é igual a 2 e y é igual a 3. Então, na substituição, 3x ao quadrado menos 2x mais 7y mais 3x menos 17y, eu percebi que eu tenho termos semelhantes, ou seja, termos que apresentam a parte das letras iguais. Então, o que que eu fiz primeiro? Reduzi os termos semelhantes. 3x ao quadrado primeiro. Eu observei que não tenho nenhum outro elemento, nenhum outro termo que apresenta 3x ao quadrado, ou seja, que tenha x ao quadrado na parte da letra. Então, repeti embaixo. Agora eu tenho menos 2x e vou procurar alguém que tenha x também na parte literal. Então, seriam menos 2x mais 3x. Sinais diferentes na soma e na subtração prevalece o sinal do maior. No caso, ficou 1x. E aqui, na parte 7y menos 17y, mesma regra. Tem o sinal de mais e o sinal de menos. Para esse caso de soma e subtração, eu devo subtrair e atribuir o sinal do maior. No caso, ficou menos 10y. depois que eu reduzir a um termo semelhante, eu vou substituir agora. O meu x vale 2 e o meu y vale 3. Então, ficou aqui embaixo 3 vezes 2 ao quadrado mais o x vale 2, só fiz substituir, menos 10 vezes o y. Quem seria meu y? 3. Agora, vocês vão perceber o seguinte, eu tenho multiplicação, eu tenho potência, eu tenho soma, eu tenho subtração e multiplicação novamente. Lá no sexto ano, o que eu aprendi no sexto ano? Que eu devo resolver primeiro as potências, depois das potências, as multiplicações e divisões, depois eu vou resolver por último soma e subtração. continuo, dá uma clicada assim. Isso, no caso eu resolvi agora, a potência, 12 elevado à segunda potência, deu 4. Repeti aí, no caso, 4, e vou resolver a multiplicação aí, pode colocar mais um vídeo. 3 por 4, 12, mais 2, menos 30. Resolvi, por etapa, resolvi primeiro as potências, no caso, há uma potência aí que eu tenho, a única que eu tenho, depois resolvi a multiplicação e agora vou resolver a soma e a subtração. Aí você me pergunta o seguinte, professor, quem que eu resolvo primeiro? O sinal de mais ou o sinal de menos? Como vocês costumam falar lá na sala. Bom, resolvam primeiro pela parte que aparecer, no caso, está aparecendo aí um sinal de mais? Resolva o primeiro a soma. No caso, se aparecer a subtração, resolva o primeiro a subtração. Desse jeitinho. Estou deixando para vocês aqui agora um... para a gente finalizar aqui no slide, né? Diz o seguinte, a mente se abre a uma nova ideia e jamais voltará ao seu tamanho original, né? Então, que vocês possam absorver bem esses conteúdos, não desistam, parece que é um assunto muito difícil, mas requer prática, né? Deixo agora ir para o quadro. Você pode tirar do slide e... Alguém tem alguma pergunta aí? Alguém que queira se manifestar aí? Alguém que queira se manifestar, fique à vontade, tá? Pelo chat, pelo chat aqui no caso, ou aqui pelo MIT também, queiram perguntar algo, fique à vontade, tá bom? Isso. Tá boa a imagem aí agora? Isso. Cadê? Eu vou fazer uma recapitulação sobre o que eu expliquei no slide, tá? O que que eu tenho aqui sobre os monômios? Os monômios, mais uma vez, eu estou colocando exemplos diferentes, tá? Vocês podem praticar em casa também. Os monômios, no caso aqui, possuem apenas um termo. E eu estava lembrando... Tá meio... Tá meio embaçado, né? Ah, tá. Os monômios são formados por um termo. E eu estava explicando no começo da aula que os monômios, nesse caso aqui, né? Possuem aqui a parte numérica, que são os coeficientes. E a parte literal, que são as partes das letras. Eu estava explicando o seguinte, que existe um sinal entre os números e as letras, que os livros não trazem muitas vezes. Então, eu tenho que ter em mente que existe um sinal de multiplicação aqui. Vocês podem acompanhar aí. Tá? Os binômios. Os binômios são formados por dois termos. ou seja, aqui eu tenho o primeiro termo. Aqui a primeira parte aqui. É o primeiro termo. E o segundo termo. E os binômios são separados por sinais positivos ou sinais negativos. Certo? Então, aqui para esses binômios, para esse binômio, aliás, por que ele é um binômio? Porque ele possui dois termos, como eu grifei aqui. Certo? Tá tudo bacana aí? Tá. Pode continuar, né? E aqui eu tenho os trinômios. O que são os trinômios? Os trinômios possuem três termos. E como eu estava falando anteriormente, os trinômios, da mesma forma que os binômios são separados por sinais positivos ou negativos. Aqui vocês podem acompanhar, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. No caso aqui, eu tenho um trinômio. Por que ele é um trinômio? Porque ele possui três termos. Vocês já observem aqui, podem observar que aqui o número cinco, ele continua sendo um termo. certo? Então, cada parte que é separada por sinais positivos ou negativos são um termo. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então, aqui eu tenho um trinômio. Bom, soma ou subtração de monômios. O que é isso? Primeira parte que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer para somar ou subtrair? juntar a parte dos termos que possuem letras iguais. Quando eu digo letras iguais, eu estou dizendo parte literal. O que é isso? Vou juntar aqui. três a vou procurar quem tenha a parte literal que seja a no caso. Quem seria? Menos a. Não tenho mais ninguém com a mesma parte literal que no caso aqui é a letra a. Venho para cá. 4b. Vou procurar quem tem a b. No caso aqui, menos 2b. Bom, juntei os termos semelhantes. O que é isso? Juntei as partes literais que são iguais. Agora sim, vou trabalhar com os coeficientes. O que é isso? Os números. Então, aqui eu tenho 3 menos como eu estava falando anteriormente. Aqui na frente da letra a existe uma parte numérica. Quem seria esse número que estaria aqui? O número 1. Então, 3 menos 1, 2. O que é que eu faço com a parte da letra? Com a parte literal? Só faço repetir. Mais 4b menos 2b. Primeiro com a parte dos números. 4 menos 2. Prevalece o sinal do maior, né? 2. Repito a parte da letra que seria B. Acabou. Multiplicação de monômios. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. O que eu tenho aqui? Eu vou multiplicar a parte do caso dos números, a parte dos coeficientes. depois a parte das letras. Na parte das letras, eu fiz até questão de colocar aqui o lembrete, tá? No caso aqui, a propriedade da multiplicação de potência de bases iguais. Eu repito a base, somo os expoentes. Para a divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes. No caso aqui, 2 mais 2, 4. 4 menos 2, 2. Isso aqui é para multiplicação e isso aqui para divisão. Então, eu vou trabalhar aqui primeiro com a multiplicação de monômios. Eu vou multiplicar a parte dos números, 8 por 2, 16. E agora, eu vou trabalhar com a parte das letras. multiplicação. Se é multiplicação, o que eu vi aqui? Se é multiplicação, somos expoentes. Repetir a letra que é a letra A para esse caso aqui. Somei os expoentes, 2 com mais 3, 5. Repetir a parte literal aqui, no caso que é a letra B. Somei os expoentes. Aquela questão importante que eu estava falando. Não tem expoente, mas eu sei que aqui existe o número 1. Então, somei os expoentes, seria B ao quadrado. Para a divisão de monômios, mesma situação, mas com a questão das letras é diferente. Se é divisão, o que eu faço? Repito a base e subtraio os expoentes. Para esse caso aqui, 4 menos 2, 2. Então, o que eu faço aqui? 4 dividido para 2, divisão de monômios. Propriedade da divisão de potência de mesma base. Repito a base e subtraio os expoentes. 3 menos 2. Vou colocar aqui só para vocês lembrarem, não precisa colocar, mas vou colocar só para lembrar. Letra B. Repito a base, que seria o B. Subtraio os expoentes, que seriam 4, menos 2. Aqui na adição de polinômios, importante isso aqui, viu? Vocês podem ver que eu tenho um trinômio, um trinômio, outro trinômio. Por que que é um trinômio? Porque possui três termos. Tem um trinômio aqui, nesse cercado por parênteses, para esse mesmo caso aqui, e aqui outro trinômio. Primeiro passo que eu tenho que fazer, a primeira tarefa que eu tenho que fazer, sacar os parênteses, ou seja, eliminar os parênteses. Aí entra aquela regra que eu falei anteriormente, lá no slide, sinal de mais antes dos parênteses. Deixa eu colocar aqui de outra cor, sinal de mais e aqui sinal de menos. Bom, aqui tem o sinal de mais que não aparece, então, vou sacar os parênteses, quem está dentro dos parênteses permanece do mesmo jeito. 2x ao quadrado mais 5x menos 2. Mesma situação, sinal de mais antes dos parênteses. Quem está dentro dos parênteses vai continuar do mesmo jeito, então, seriam 4x ao quadrado mais 5x mais 4. Agora, eu venho para essa outra parte aqui. Aqui entra a regra que eu estava explicando para os senhores, sinal de menos antes dos parênteses. vou trocar o sinal de todos que estão aqui. Então, aqui na frente teria um sinal positivo, passa a ser negativo. Sinal de menos, passa a ser positivo. Sinal de mais, passa a ser negativo. volto a frisar bem aquela regra que eu sempre deixei claro em sala de aula. Aquela questão de mais com mais, menos com menos. Isso aí é uma coisa que nós não devemos utilizar, porque temos regras práticas, dentro da multiplicação e divisão. Vocês podem acompanhar que, tanto para multiplicação como para soma e subtração, vocês podem ver que as regras são totalmente diferentes. Então, eu não posso colocar mais, vezes mais, menos, vezes menos, que muitas vezes acaba confundindo. Então, é importante a gente diferenciar justamente essas pequenas regras. Então, aqui eu tenho que juntar a parte literal igual, 2x ao quadrado, vou juntar com quem? 4x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, pronto. juntei a parte que tem x ao quadrado, ou seja, a parte literal que é igual com x ao quadrado. Agora, venho com x, mais 5x, mais 5x, mais 2x. Pronto, juntei todo mundo que tinha x. Agora, eu vou juntar a parte numérica que sobrou. Seriam quem? Menos 2, mais 4, menos 5. Deixa eu pegar aqui outro pincel diferente. Olha só, vou trabalhar aqui com essa parte que é igual. pessoal. Vamos lá. Parte dos números. 2 mais 4, 6. 6 menos 2, 4. Repete a parte literal, a parte da letra. Vamos aqui agora. 5 mais 5, 10, 10 mais 2, 12x. Parte importante aqui. Sinais diferentes na soma e subtração. Prevalece o sinal do maior. Menos 2 com mais 4, deu 2 positivo. 2 positivo com menos 5, prevalece o sinal do maior. Deu menos 3. reduzir. Frizem bem para mim essa multiplicação de polinômios, que é o nosso próximo assunto que nós veremos na próxima quinzena sobre os produtos notáveis. Então é importante você aprender bem essa parte aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar um áudio pelo Meet, no caso, ou por mensagem para a gente deixar bem claro isso aqui, na multiplicação de polinômios, onde cada termo desse binômio vai multiplicar por esse aqui também. Então, sigam a seta comigo. Vem aqui. Olha só. esse 3A veio aqui no 3A e veio aqui no 2B. Agora, eu tenho o 2B que vem aqui no 3 e também vai vir aqui. Então, olha só. Multiplicando a parte dos números, 3 por 3, 9. 9. Agora aqui, a parte das letras. A vezes A, bases iguais. Repete a base, somou os expoentes. Menos, 3 por 2, 6. 6. e aqui, A, B. O que eu fiz? 3 vezes 3, 9. A vezes A. Repete a base, somou os expoentes. E depois, 3 vezes 2, 6. A, repetir. E B, repetir. Agora, eu venho aqui. Hã? Hã? Como? Esse caso aqui? Tá. Luiz e L, né? Luiz e L, é aquilo que eu estava falando. Você vai lembrar das propriedades das potências, de mesma base. Para, no caso, propriedade, a propriedade número 1. se as bases forem iguais, na multiplicação, eu somo os expoentes. 2 mais 2, 4. Isso, na multiplicação. Na divisão, quando for sinal de divisão, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, aqui, vocês percebam que existe uma multiplicação. se as bases forem iguais, ou seja, se as letras forem iguais, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Para letras diferentes, no caso aqui, A, B, se as letras forem diferentes, me diz o seguinte, que as bases são diferentes. Então, eu não posso somar. Só posso somar se as bases forem iguais. Bases diferentes, eu não posso somar. Agora, eu venho aqui para a segunda parte. 2 vezes 3, 2 por 3, 6. Aqui, é aquilo que eu estava falando. Se as letras forem diferentes, eu não vou somar os expoentes. Então, aqui ficaria, só organizando, A, B, menos, 2 por 2, 4. Aí sim, você soma os expoentes. B elevado a 1, B elevado a 1. As letras são iguais. Aí sim, eu somo os expoentes. Certo? Pergunta dela se deu para acionar essa dúvida aí. Continuando. Bom, eu estou percebendo que aqui ainda dá para continuar. Eu tenho termos com parte literal igual. Então, eu posso reduzir isso aqui ainda. Então, aqui seriam 9A ao quadrado, menos 6 com mais 6, parte literal igual. 6 menos 6, zero. posso eliminar. Posso eliminar quem sobrou? Menos 4B ao quadrado. Parte literal diferente, parte das letras diferentes, não posso mais reduzir. Só posso reduzir se as letras forem iguais. Ou seja, se a parte das letras forem iguais. e aqui eu tenho a divisão de polinômios. Olha só. Multiplicação, eu estava somando, desde que as bases fossem iguais. Divisão, eu vou subtrair. Só posso subtrair também se as bases forem iguais. Então, aqui eu tenho um trinômio. Por que é um trinômio? Porque possui três termos dividido por um monômio. Então, o que eu vou fazer agora? Dividir 4A elevado à sétima, x oitava, x elevado à oitava, 8A elevado à quarta, x elevado à quarta, menos 10A elevado ao cubo, x elevado à sexta potência, dividido por 2A ao quadrado, x ao quadrado. Ou seja, esses três termos, eu vou dividir por esse termo aqui. Então, eu tenho aqui 4 dividido por 2. O que é isso? Vou dividir primeiro a parte dos números. Depois, trabalho com a parte das letras. Primeiro, vou dividir a parte dos números. Depois, a parte das letras. Então, 4 dividido para 2, 2. Parte das letras. Bases iguais. Na divisão, subtrai os expoentes. Seriam A, 7, menos 2, no caso aqui, 5. x dividido para x. Repito a base, subtrai os expoentes. 8, menos 2, 6. Dividi o primeiro monômio. Agora aqui, 8 dividido para 2, 4. Parte das letras. Repito aqui a letra A, que é a base. na divisão, novamente explicando, subtrai os expoentes. 4 dividido para 2, 2. No x, para esse caso aqui, que é a base, repito, subtrai os expoentes. 4, menos 2, 2. Menos, 10 dividido para 2, 5. Bases iguais na divisão. Repete a base, subtrai os expoentes. 3, menos 2, 1. Não vou colocar dessa vez, mas vocês sabem que existe o número 1 aqui. x por x, divisão, subtrai os expoentes, 6, menos 2, 4. Bom, com isso, eu vou finalizando. agradecendo a participação dos que puderam estar comigo mais uma vez. Vocês podem acompanhar no YouTube. Quem perdeu a aula, eu peço para vocês divulgarem também com os outros colegas. Vocês podem de repente tirar alguma dúvida comigo também lá nos nossos grupos. Vocês sabem que todo tempo eu estou disponível para vocês. de repente eu não respondo na hora, mas estou sempre à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim para falar, alguma participação aí, fique à vontade. Então, mais uma vez agradecendo, fiquem todos com Deus, que Deus possa abençoar cada vez mais a vida dos senhores. Até mais. Logo, logo, nos veremos, se Deus permitir. Se Deus permitir.